Eu vou te contar qual que é o melhor investimento para ganhar dinheiro com skins de CSGO no momento de agora. Como vocês sabem, a gente teve aí a nova operação, essa atualização trouxe várias skins maneiras para o jogo, porém, algo que pouca gente percebeu é que uma das maiores mudanças em relação às skins de CS é que o fato da M4-1S ter sido bufada fez com que simplesmente fosse muito fácil de ganhar dinheiro. É fácil demais mesmo, é só investir na coisa certa. Na atualização, a M4-1S, que dava só 23 de dano no peitoral e 28 no estômago, agora recebeu um buff e está dando 26 de dano no peitoral e 33 na área do estômago, uma melhora de mais de 10%. E eu vou mostrar para vocês uma skin que acabou de dobrar de preço no último mês, é sério, dobrar de preço. Keydrop, um site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Muitas vezes eu falo para vocês a respeito de um aplicativo barra site, que hoje é sem dúvida o maior marketplace do CSGO para quem vende e compra as skins. É um site chinês, é o Buff163, e esse é o site hoje que eu mais utilizo para comprar e vender skins, simplesmente porque o valor é justo e é o site que mais tem vendas e compras de skins, então a demanda é muito alta. O que eu quero mostrar para vocês que está aqui na tela do meu celular é o gráfico de valorização de todas as skins aqui do site durante os últimos 30 dias. Vocês vão perceber que só tem M4-1S, a gente tem aqui diversas e diversas M4-1S que estão valorizando muito durante o último mês. Sendo que a campeã de todas foi a M4-1S Golden Coil Field Tested. A gente está falando de uma valorização de 96% no último mês. Eu vou arredondar esse número para 100% em 30 dias, que é basicamente o dobro. Se você investe R$100 e ele valoriza 100%, você fica com R$200. Até eu decidi comprar essa M4-1S Printstream depois que teve atualização, porque ela também está subindo de preço e eu já lucrei com essa arma. Até mesmo se você quiser analisar aqui o gráfico da Steam para essa skin M4-1S, a gente tem aqui em setembro de 2021 ela custando R$75 na Steam, versus hoje, no dia 28 de outubro, R$150. A gente está falando de 100% de valorização. Essa daqui foi a melhor skin para se investir no CSGO nesse ano. Eu nunca tinha visto nada dobrar de preço em questão de 30 dias e outra. Essa skin nem é tão bonita assim. Eu já tive ela no passado. Temos que destacar algumas coisas também. O fato de termos aqui uma cobra dourada pode ter sido um fator crucial aí dessa skin valorizar bastante, já que os chineses hoje estão dominando o mercado de skins e eles gostam de animais desse tipo. Mas outro fator também é que por essa skin ser fio de testes, ela é mais acessível. Então ela valoriza mais do que Factor New, Minimal Air, porque tem mais gente comprando. E ao mesmo tempo aqui no buff, a gente tem a skin que mais desvalorizou nesse mês, sendo a M4A4 HAL, StatTrak Factory New. Foi uma perda de R$13.500 no valor médio dessa skin durante os 30 últimos dias. A HAL, que era a queridinha do mercado de skins, agora está um pouco menos relevante, simplesmente por causa do buff da M4A1S. Como agora o meta é usar um S, todo mundo está vendendo suas skins de M4A4 e comprando a M4 Silenciada. Mas realmente a melhor está sendo a M4A1 Golden Coil. Olha o gráfico dela em Minimal Air. Ela saiu de R$104 para agora R$203, galera. Estamos vendo 100% de valorização novamente. Só a M4A1S Golden Coil Factor New, que ainda não atingiu exatamente 100% de valorização. Faltam apenas alguns reais para ela chegar aí nesse número. E não só ela, mas provavelmente outras skins de M4 também vão valorizar aí. Logo após ela, a que eu estou vendo que mais valorizou foi a M4 Masterpiece, a Nightmare e a Cyrix, todas skins muito bonitas e acessíveis, em torno aí de R$200. Então, se você for investir em uma M4A1S, pense que não vale a pena comprar uma Factor New StatTrack, que é muito cara, porque não tem tanta demanda. Mas agora eu estou realmente pensando que eu devia ter comprado uma M4A1S Golden Coil, ou na verdade, uma não, eu devia ter comprado umas R$500, porque eu ia ter duplicado todo o meu investimento. Que absurdo.